O Eduardo Alvaro Mélio está aqui com a secretária de Cultura de Cabo Vinho, Mery Damasceno. Mery, hoje estamos aqui comemorando o dia do samba. Nós estamos aqui com uma galera amiga da cultura, que curte a cultura. Muitos deles não trabalharam no samba, não se serviram do samba. Está aqui quem serve o samba. Eu quero deixar isso bem claro. Está aqui hoje quem serve o samba. Mery, escolhe alguma coisa. Não só quem serve o samba, mas quem serve a cultura da cidade. A cultura de raiz, a cultura histórica, a cultura da Júlio. É um projeto super lindo. Música na fone, eu sempre digo assim, vem a bater essa água. Nessa água, a parceira está aqui há tantos anos e hoje está te retribuindo, lidando com a cultura, visibilidade à cultura da Júlio. Então todo mundo que vem aqui é parceiro, é amigo, está junto com a cultura, participando. Um engajamento mesmo. É um avalanche que a gente quer trazer para a cidade e que a gente conta com a parceria dos amigos da cultura. Entendeu? Então se você estiver ao nosso lado, aqueles também que não tiver, que quiser chegar, pode chegar. Fazer parceria, sugestões, ajudar, criticar, ver o que está o erro, apontar o erro para a gente. Subjetar, elogiar e criticar. Vocês estão vendo que a Mery Dalmaceno está sendo mais conciliadora do que eu. Porque eu, eu como fundador de escola de samba, eu como diretor de harmonia de várias escolas de Cabo Frio, estou hoje decepcionado. Esse espaço aqui, ele está lotado de sambistas. Sambistas que pregavam lá atrás, que eram o amor do samba, que fariam tudo pelo samba. Hoje, independente de qualquer posicionamento político, de qualquer coisa, nós teríamos que estar aqui, hoje. Mery, eu como fundador de escola, como sambista, que te diga uma coisa, eu trabalhei no samba durante 10 anos em Cabo Frio. Não tem uma escola dessa que tenha me dado um tostão. Eu desafio qualquer um desses que venham falar que me deram um tostão. Então eu tenho moral para falar e cobrar. Sambista, era para você estar aqui hoje. Ainda vai tempo, pode vir. Obrigada. Obrigada.